Olá a todos, vamos aqui jogar o nosso pequeno e... É, bem pequeno por enquanto, vamos jogar aqui o nosso pequeno e legal Unturned, sim eu vou resetar o mundo porque não vale né, se não vale, o cara já chegar assim no mundo todo ferradão. Eu tô na dúvida se isso daqui resetou mesmo, mas vamos pro pay, vamos lá, vamos lá, vamos jogar. Nós vamos jogar aí alguns, eita, vamos jogar aí alguns, algum tempo, deixa eu ver, é... Pra mesa de crafting é o Y, pra inventário é o G, pra os skills é o U Pra mapa é o M, tá, eu tô, hum, eu tô bem na, ixi, tô bem no acampamento, tá, o que será que tem ali? Será que é acessível aquele lugar? Vamos correr um pouquinho aqui Nem adianta bater na árvore aqui É mais legal da neve que você tem que se atentar com o frio, cara, o frio te mata Vamos dar uma olhada aqui Daqui sabe o que a gente faz? Vamos dar aqui pra... Montag Porque até onde eu saiba, depois daqui vai ter uma... Base militar Também, além disso daqui Se eu não estou enganado O que eu acho que eu posso estar, né, mas tudo bem O vizinho aqui derrubando alguma coisa, eu não sei o que que tá acontecendo, mas tudo bem Só espero que eu não morra Desde que eu não morra tá tudo bem Ah, dá pra pular no antonio, eu já tinha esquecido desse negócio Dá pra você pular Cara, eu quero ver o que que é ali, no final, ó Vamos tentar dar uma olhada Tentar Tentar ir atrás do cerro Assim, ó Você chega assim, ó Bem devagarinho, assim Bem assim Um... Uhum... Funcionou não, hein Não funcionou não A servo bolo Eu vou voar, mano De novo Vou fazer o servo voar LOL Falando em LOL Eu também provavelmente vou voltar a jogar o League of Legends O que eu preciso é lembrar de ir pra escola E deixar o League of Legends instalando Porque tá difícil E também preciso lembrar de ir pra escola e deixar a StarCraft instalando Ok, eu acho que eu vou por aqui Também tenho que deixar a StarCraft instalando Seria um negócio bom Eu tô um pouquinho gripado Vai ter essas fungadas assim no meio do vídeo Desculpa Chegar assim Será que o zumbi vai me ver? Ouve não Ouve não Por favor Não se mexam, não se mexam Não se mexam, não se mexam, não se mexam, não se mexam, não se mexam Até agora eu tô vivo Caraca O que que tem aqui? Nada Ok Dá pra passar sem morrer Por aqui Vamos ver se temos alguma coisa aqui em cima É, já vi que nesse cantinho não tem nada Mas vai que lá em cima tem alguma coisa Ah, que legal Também não tem nada Esse movimento na visão deixa muito mais bonito, cara Ainda bem que a minha placa de vídeo aguenta Vamos descer lá que aguenta aqui, ó Opa Tem um supressor Em cima não tem nada Só porque Eu não tenho uma arma, né Ah, não sei se eu vou por aqui Ah, clote Depois eu vou ver como que faz alguns crafting Se bem que agora eles melhoraram o sistema de crafting Então você Acho que você tem mais chance de conseguir aprender um crafting Tipo, tá mais fácil pra Eita Mais fácil pra aprender Tá, não tem nada de interessante Vamos por aqui Por trás Ver o que que nós temos E Dá pra passar Vamos vir correndo Que não vai ter zumbi que pega a gente nessa velocidade Vamos ir bem lento agora Porque eu acho que o zumbi tá por aqui Não, ele não tá por aqui Nossa Ah, o grandão, o grandão, o grandão Por favor, por favor, por favor Não desperta, não desperta, não desperta Não Eu tô numa boa Nossa cara Ainda bem que eles também estão numa boa Certo, aqui tem comida Eu tô me arriscando demais pra um cara que não tem nada Vocês não acham não? Eu acho Vamos pegar tudo que a gente puder Aqui deveria ter umas armas Seria útil Seria bem útil Porque Olha a nossa situação Mano, eu tô no meio de dois zumbis Não, 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 não Mano Caraca Não Eu tô sem spa Ai, meu Deus Vamos fazer isso daqui Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, não Como eu falei Aventurando-se demais Já tentando beber plutônio Tá Deu uma melhorada Deu uma melhorada Já tá melhor Pregos, fios Cadê? Dex de cardio Exercise Acho que é seu overkill É, overkill vai servir Mas Vitalidade Ah Vamos usar o overkill mesmo O overkill já vai ajudar Usar aqui as vitaminas Usar o tablet iPad Pod Eu Alguém pode me matar por favor Eu acho que eu Então Então Que coisa serve isso Ah, vou levar Vai que ele pode ser útil Tô levando urânio Porque eu não vou levar um desses Deixa eu ver Tem mais aqui pra cima Tem algum zumbi por aqui? Não É É É É Por aqui tá tudo bem Será que tem como usar essas antenas Aí Pra alguma coisa? Mano Tô com medo de passar de volta Pra aquele zumbizão Tô com medo de passar de volta Que zumbizão cara Tô com medo de passar de volta Pra que que eu posso usar esses químicos Em? Seria legal se desse pra soltar ali Deixa eu ver M Craft Pra que que eu posso usar os químicos? Ah, se eu tiver Tijolos E uma lata Eu posso fazer uma vacina Isso é bom Posso fazer uma bandagem Posso fazer fita Cola É Mano Esse som Tá Tá Além de dar um pouquinho de medo De encher o saco Hein Certo Vamos usar a vacina E recuperar um pouquinho de vida Porque A gente vai lutar contra esse daqui Então Eu preciso recuperar a vida Vitaminas Pra não tomar as vitaminas também Vitaminas fazem bem Pego Pego As duas Porque eu vou precisar Com certeza Já tomo uma Porque eu tô com 50% de vida Ah, legal Um stand de tiro E não tem nada que eu possa usar pra atirar Não Ah Perdi uma vacina também Ok Ok Mas atenção Tá certo Agora A gente Vai Ser Completamente Vida louca Pessoal não tem o que fazer Né Ah Não Vamos olhar atrás dos zumbis mesmo Vamos 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 dar uma volta Assim com os zumbis Vamos Vamos ver assim Uma forma de tentar fazer eles meio humanos De novo Dar um sentimento pra eles Coitados Não sentem amor Tá Acho que eu já tô exagerando Até Ah, legal Tinha uma faca aqui Que eu podia ter usado Faz tempo Vamos proteger dessas coisas Mas não Não Eu tenho Que esper Eita, mano Agora sim tá melhor, hein Mas não Eu tenho Que ser o cara Que vai contra tudo Caraca Tá difícil de acertar ele, hein Ai Foge 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 Que esse grandão aí Não vale a pena Foge 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 Muito Foge Tá Mas essa visão aqui Fica muito ruim pra quem já tá acostumado a fazer assim Vamos cravar a faca ali no cerco, vamos pegar carne Preciso de carne Desculpa cerco Tem que te matar cara Desculpa Desculpa sério É que... Esse efeito de carne cara E... Eu sei Eu sei que isso parece meio mal mas... Desculpa cara Eu preciso de comida É sério que ele foi pra água? Tá bom Eu pego outro cerro Morrer afogado mesmo, tá bom Desculpa Eu vou ter que te matar cara Eu vou ter que te matar Desculpa É... É uma necessidade Eu errei Eu errei Eu... 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 É... Ele tá me observando Pronto Ninguém precisa ver o sangue do ser Ninguém precisa saber que eu matei o ser Até mais, servo Algum dia eu vou se respawnar E nesse dia eu te salvarei Certo, agora vamos enfrentar os zumbis daqui Né, porque... Bem, deve ter zumbi aqui Mas nós temos uma faca E três balas ainda Não quero mais essa arma Deixa eu jogar ela fora Eu sempre preferi armas de curta distância Nunca me dei bem com coisas muito... Longas distâncias Se eu encontrasse um negócio de coisa militar Aí talvez Talvez eu pegasse Assim continuasse com a arma Tá, onde ficou a chove? O que é que eu posso usar ela? O que é que eu posso usar ela? Posso cavar? Não Negócio inútil Tem um tomate Tem um cantil Vamos encher o cantil Vamos encher o cantil Obrigado Obrigado Agora vamos encher ele de água Não, por que não deu pra encher o cantil? Um, dois, um, um Ué Ué Ué, pra que anda... Ah, tá Pronto Já temos água Relativamente infinita E vamos matar um zumbi aqui, ó Assim, ó Eita, não morreu Pronto Ah, vamos ver se tem uma shotgun aqui Que geralmente tem Balas civis por aqui também Qualquer coisa vai ficar dando respawn sempre lá na base Militar Vai dar respawn de balas civil Então Não Não Já tô com uma boa coisa aqui Já tenho boas coisas Olá, zumbi Não Não, dois cantil Não Eu não vou chamar meu colega pra cá Só falta ele falar Deixa eu gravar contigo Ele vai falar Se ele falar eu deixo Porque ele é meu colega Mas eu não tô pensando em colocar Gente assim na série Porque É, mano É meio difícil Que que um pedro 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 Isso Pedro Pedro Que coisa Que coisa é essa? Não sei o que que é Tá Uma serra Pão Pão torrado Pão torrado Pão torrado E Uma lanterna Pronto Já temos o que nós precisávamos antes Temos uma lanterna Um binóculo Hein, como é que é? Nossa É brincadeira isso, né? Peguei Ah, sou muito bom Mas, mas, mas é sério isso Ahn? Que que Gui, 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 gui Peguei um remo Tá bom, né? Posso bater com a lanterna Tomar lanternada Vou te iluminar até a mo... Não Não Te levaré até a luz Ah, não dá Eu sempre vou pensar em alguma piada E sempre vai ser uma piada infame A pior piada possível Por quê? Porque não tem pintinho pra... Tá bom, deixa o pintinho piando lá na casa dele O galinheiro O galinheiro é legal É aconchegante, é quentinho Ele deve estar feliz lá Oi Tchau Eita, isso daqui vai ser útil Por quê? Pra gente pegar peixe Muito peixe Tá E por quê a gente tem que pegar peixe? Porque provavelmente vai ser uma das poucas coisas que a gente vai ter pra comer E falando em comida Eu não almocei Eu deveria almoçar Depois eu faço o miojinho Depois Depois eu faço o miojo Miojo é bom Vamos deixar aqui nosso cantil cheio É com o direito ou esquerdo? Acho que é com o direito Isso Deixa eu dar uma olhada de novo aqui Deixa eu ver os skills Já melhorar a regeneração Aqui ó Imunidade e vitalidade Strength Mecânico Ok Não dá Healing Ok Não tem mais coisa de 5 aqui Vamos usar o cardio Que as vezes é bom O cardio 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 Ah Se eu tento falar mais normal Fica muito nordestino Se eu tento falar como eu falo Fica muito carioca Aí você pergunta Você é da onde? São Paulo É Pelo menos Eu posso fazer o BGS todo ano Não é tão longe Pelo menos isso Deixa eu ver no mapa Vamos pra montar É Pra montar Ou pra fazenda Wellington Então